Fala aí galera, aqui tá se falando, eu sou o Axel Irmã da Silva Então vamos pra mais um vídeo aqui, no meu canal, com esse novo jogo, série, interativo Que eu vou tá trazendo pra vocês, os capítulos, os episódios Vou tá narrando a série, também vou tá fazendo a voz dos personagens nessa série É um jogo, então vamos pra lá Vamos sobre o primeiro capítulo, primeiro episódio Vai começar Será mesmo? O mundo está tão cheio que, para todos terem seu espaço, precisamos conviver junto Será que isso vai ser possível? Essas não são pessoas comuns, essa não é uma história comum Mil novecentos e três Desculpa por atrapalhar o teu descanso Espero que você não venha de mão vazia Eu nunca faria isso Muito bem, imagino que não tenha sido fácil como ele tá Ainda fora de si Vai levar um tempo até que ele se recupere Pelo menos, a gente tem bastante tempo Presente Sabe aquele frio na barriga que você não sabe bem porque está sentindo? Às vezes temos aquela impressão de que de hoje em diante nada será como antes Ah, ué, de novo não Irmã, vai me matar A gente tá caminhando, vamos chegar na tua casa em dez minutos Você já aluga Eu não dormi demais, ainda estou fazendo a mala Chegando amanhã Tenho que me vestir rápido Kira, começa a fazer as malas Enquanto fazia isso, começou a pensar que ia deixar sua casa naquele ano E ia para a faculdade em outra cidade Ela sentiu um frio na barriga só de pensar nisso Naquele momento, vi um bilhete sobre a mesa Oi garota, essa mensagem em breve não se preocupará Sei que tá atrasada, não quis te acordar De manhã sei que chegou tarde em casa Relaxa, aproveito que você merece ligar pra mim enquanto chega Eu te amo, teu amor Ao lado do bilhete estava sua foto em amuleto Ela recarregava aquela foto junto para todo lugar Ela pegou a foto e se perdeu em seus pensamentos por um instante O som deu uma buzina e colocou de volta a realidade Tenho que ir Ela pôs a foto na bolsa e saiu correndo do quarto Na rua, em frente ao carro, sua melhor amiga Emma e seu amigo Alex esperava por ela Parece agitados Nossa rainha chegou A gente só ficou esperando 45 minutos Sinto muito, não fiz de propósito Deixe pra lá, vamos logo Você sabe que temos uma, duas horas de estrada até chegar lá Fica na balada a noite toda até o sol raiar E acorda cedo Não combina, amiga Cria juízo Emma, dá um tempo Relaxa um pouco Pessoal, eu tenho me sentido muito estranho a manhã toda Tem uma palavra pra essa sensação, saca? Não, não é isso A gente vai viajar, é normal Sei lá, pode ser Além disso, a gente vai se mudar em breve, sinceramente Não dá para ficar indiferente É nossa vida, não Nossa vida, vão mudar completamente Eu também penso nisso, o tempo todo Vamos garoto, agora não é hora de bater papo Vamos logo Você pode conversar no carro Ele estava bem ciente de que sua vida mudaria Trasticamente, o que não seria fácil para ela Mas essa sensação estranha era outra coisa Duas horas depois O riso é bom O mano foi interrompido por um som inesperável E pelo barulho dos pneus freando bruscamente Ele parou o carro e todos saíram O que foi isso? Parece que o pneu furou Vou dar uma olhada Não pode ser E o que vamos fazer agora? Alguém vai aparecer na estrada E vai nos ajudar Tenho mais notícias A pior ainda é a qual vocês querem ouvir primeiro Maravilha Nem sei qual eu quero primeiro Vamos começar pela má notícia É só um pneu furou Nada de sério Notícia pior? Bom Eu Vamos falar logo Não tenho um step O que? Está de brincadeira Infelizmente não Que idiota Viaja de carro Sem um step Não acredito Que isso está acontecendo Vamos dar um jeito Vou procurar ajuda Como você espera Encontrar ajuda A gente nem sabe onde está Só vejo essa estrada E a floresta Foi ideia tua Vim por aqui Vou ligar pro meu irmão Vim nos buscar E como você pretende dizer pra ele Onde a gente está? A gente está às horas de distância de casa Até ele chegar a gente Viramos comidas de animais selvagens Por favor, para Para Você só está me deixando mais nervosa Após um tempo começou a escurecer Pessoal Pessoal, a gente tem que fazer algo Já está escurecendo Eu não me sinto bem Nesse lugar Isolado Do mundo Olha Farói Tem alguém vindo? Finalmente Os três ficaram no meio da estrada Para parar o carro Vindo em sua direção O carro estacionou lentamente No Acostamento No veículo Era um velho Recaído dos pedaços Ele viria Pelo vidro Um homem que não Parecia muito confiante Ele parecia Um atropilho Rasinho E falou Desperadamente com ele Por que vocês estão Broqueando meu caminho? As duas amigas Estão Introlaram Maru Alex E alguns Passos A frente Alex O que é o punho? Valeu Nosso punho furou Punho? A gente está Pessoal Aqui As horas O punho pode nos ajudar? Por que Vieram por aqui? Por que nosso motorista É um idiota completo? Senhor Isso aqui Menos Imposta Agora A gente não sabe Como sair daqui Se vocês não Acharem abrigo Até a noite Não vão Sobreviver A noite aqui Foi muito estúpido Vim por aqui O rosto do velho Mudou de repente E dava Para notar Que ele Estava com medo A palavra dele Arrepiou Os três Eu sabia Eu sabia Que tinha animais Selvagens aqui E que não Era seguro Irmã Pelo amor De Deus A gente não Ia dormir Na estrada E sim no carro Você não entende Isso não Ia adiantar Irmã Se virou Para o teu amigo E falou Com uma voz Assustada Pessoal Do que esse nome Está falando Vamos falar Para ele Que achamos Uma solução E deixe ele Ele está me deixando Assustado Não posso Ajudar Com o pneu Posso levar Vocês Para uma cidade Mas O risco De vocês Ficarem Uns três Cinômetros Daqui Como é Essa cidade A cidade Das almas mortas Como O que você quer dizer Não tenho tempo Para falar com vocês Só posso oferecer Isso e mais nada Mas o que Seria bom Pensar em bem Acho que não tem Muito o que pensar Né Alex E Emma Olharam Para Kira Kira O que acha Será que vamos Com ele Obrigado Pela oferta Mas vamos Dar um jeito Sozinhos O que Por que Concordo Com você Não confio Nesse homem Garotas Fala sério Não dá Para esperar Aqui por outro Pessoa Pode demorar As horas Jovem Não posso Se esperar Quer tomar Uma decisão Tenho que ir Se não quiserem Vim comigo Podem ir Em um caminho Pela estrada Tem uma casa A uns 1.5 km Daqui Direto Talvez Possam ajudar Essa ideia Parece melhor Que se lembre Existe Feras Mais perigosas Do que Animais Eu age Neste mundo Boa só O homem Fechou o vidro No carro E foi embora O que Ele quis dizer Não faço ideia Mas não Quero saber Ele parece Muito estranho E não levaria A sério Nada do que Falou Não tenho Tanta certeza Se você Concordar A gente pode Procurar ajuda Naquela casa Que ele falou Os três Se olharam Para ter certeza Que concordavam Eles começaram A caminhar Pela estrada E quando A escuridão Lentamente Cobria O vale Que o rio Após o caminho Em pouco Os três Encontraram A casa Que o velho Mencionou Naquela hora Já tinha Anoitecido Eles não Conseguiam Enxergar bem Mas parecia Que a casa Estava Abandonada Tem certeza Que Queremos Buscar ajuda Aqui Não tenho Mais tanta Certeza Eu nunca Tive Tal Eu nunca Tive Talvez Seja melhor Voltar Para onde A gente Deixou O carro De jeito Nenhum A gente Não caminhou Horas Só para Voltar Para lá Não vou Fazer isso Essa casa Não parece Assustadora Calma Garoto Nada De mal Pode acontecer Enquanto Estivemos Com vocês Diz as pessoas Que nos deixou No meio Da estrada Sem Eles esperaram Eles esperaram Um minuto Enquanto Viram Que ninguém Vinha Virar Se Começaram A descer A escada Desapontado Então Viu A gente A gente Precisa De ajuda Damia Se apaixonou De Kira Agora Ela Podia Ver Seus Rostros Claramente Ela Ela Queria Dizer Algo Mas Não Conseguia Achar Palavras Um rápido Percorreu Sua espinha Mas Não Era por Medo Ela Abaixou Os olhos Rapidamente Que tal Se vocês Se apresentarem Ele Se Aproximou Ainda Mais Ele Levantou Os olhos E Deu 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 Ela Conseguiu Falar Eu Sou Kira E Esse Que É Meus Amigos Zemo E Alex E Você Meu Nome É Damian Suti Um Prazer Conhecer Você Damian Prazer Todo Meu Como Posso Ajudar Naquele Momento Kira Viu Algum Manchas De Sangue Na Camisa De Damian Percebeu A Respondeu Rápido A Culpa Minha Ninguém Devia Entrar Na Floresta Noite Ter Uma Lanterna Fico Muito Feliz Por A Gente Ter Encontrado Nosso Pneu Furou A Uns Km E Não Tem Muito Step Vira Aqui Foi Uma Boa Decidão Não É Uma Boa Ideia Ficar Sozinho Na Estrada A Noite Mas Não Dá Pra Fazer Nada Agora Tá Tudo Fechado Eu Posso Oferecer Minha Casa Pra Vocês Passarem A Noite Aqui E A 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 Deu Amanhã Deu Amanhã Você Mora Sozinho Damião Desviou O Olhar Desviou Olhar Kira Pela Primeira Vez Para Olhar Para Emma Ele Respondeu Com Uma Voz Melan Tólica E Mora Sozinho Tem Bastante Espaço Para Todos Vocês Obrigado É Muito Gentil A Gente Só Precisa De Uns Minutos Para Decidir Tudo Bem Tira Se Aproximou Dos Seus Amigos E Aí Vamos Passar Uma Tessa Aqui Melhor Aqui Do Que Na Rua A Gente Acabou De Conhecer Esse Cara Como Vamos Dormir Na Casa Dele Desse Jeito Até Onde A Gente Sabe Ele Pode Ser Um Malu Psicopata Ah Por Que Você É Tão Paranoica Eu Não Sou Paranoica Só Fica Tua Lenta Olha Só Quero Que Eu Sou Nossa Para A Gente Continuar A Viagem Melhor Ficar Aqui No Meio Da Estrada Com Certeza A Gente Então Dá Decidido Emma Tudo Bem Emma Concordou Relo Tô Dormi Sonhão Obrigada De Novo Por Oferecer A Jura Fico Feliz Em Ouvir Isso Acho Que Você Uma Sábia Decisão Nenhum Deles Estava Confortável Passar A Noite Lá Mas Era A Melhor Coisa A Fazer Eles Só Esperavam Ter Uma Noite Tranquila Mas Será Que Teriam Ela Para 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 Vocês Se Precisar Está Vindo Uma Tempestade Sempre Falta Luz Quando Chove Muito Certo Tira Vamos Dar o Fora Daqui Shhh Boa Boa noite Certeza Paranoica O Nem Aparece Um Cara Legal Por Favor O Cara Obviamente É Um Maluco Você Está Exagerando De Novo Quer Dizer Que Você Não Achou Que Estranho Nem Um Pouquinho Talvez Ele Seja Um Pouco Estranho Mas Que Sou Eu Para Julgar Ele Parecia Sozinho Emma Por Favor Para De Aumentar As Coisas A Gente Já Está Aqui Mesmo Assim Que Amanhecer Vamos Embora Não Sei Não Gosto Daqui Mas Não Quero Ser A Única A Reclamar Só Imagino Quanto Do Alex Acho Que Está No quarto Ao Lado Ali Hoje Percebimos A Forma Como Ele Te Olhou Que Kira Kira Queria No Seu Antinho Que Emma Disse O Nome De Damião Para Pensar De Não Saber Por Que Como Assim Que O Alex De Claro O Alex Emma Por Favor Para O Que Entendi Errado Nisso Afinal Você Já Namorou E Eu Acho Que Ele Ainda Gosta De Você Confia Na Minha Intuição Quem Namorou A Gente Deve A Gente Era Criança Durante Muito Tempo Muito Poco Você Ainda Gosta Dele Ele É Bonito Um Cara Legal Mas Não Sinto Nada Por Ele Eu Bate Um Só Amigos Agora Bons Amigos Por Favor Não Cria Desconfortável Entre Nós Já Tá Tarde Vamos Dormir As Duas Começaram A Se Preparar Para Dormir Emma Estava Muito Nervosa Mas Conseguia Adormecer Ela Só Queria Que Aquele Dia Finalmente Acabasse Mas Algumas Horas Depois O Rajado De Vento Estraçarou O Vidro Da Janela As Garotas Soltaram Da Cama Emma Começou A Gritar Estava Escuro E Não Conseguia Ver Nada O Vento Forte Fez O Galho Da Ábre Estrarejar No Quarto Atravessada A Janela Aberta Emma Saiu Correndo Assustada E Kira A Seguiu Proveçava Chamando Poema Por Quase Não Podia Ser Ouvido Por Causa Dos Giros Do Vento Forte Dos Sons Do Trovão Emma Espera De Repente Tira Tropeçou E Caiu No Chão Quando Se Virou Para Ver No Que Barrou Seu Coração Acelerou O Que Era Isso Tot Se Assim O O Após Quanto S O Tua 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 Naquele momento, ela ouviu Emma ao chamar. Eu tô aqui. Ela correu para interromper a Emma, pois não queria que ela visse o túnel. Emma, onde você foi? Aquele foi... O que foi aquilo? Por favor. Não me obrigue a voltar lá. Naquele momento, eu não sabia se era uma boa ideia voltar para casa. Mas a onda mais que eu ia ir no meio da noite. Ira! Tá me ouvindo, alguém invadiu a casa. Não, tava escuro, porque você não viu. A janela foi quebrada pelo vale e olha para essa tempestade. Eu não vou voltar lá. Naquele momento, o Kira ficou sem palavras. Um raio iluminou o carro que parecia familiar estacionado na frente da porta de Damião. Que ela reconheceu o vento. Era mesmo do velho. Não acredito. O que? Calma, não entrando. O que você viu? Emma se virou. Seu rosto ficou pálido. Provavelmente, ele é que nos contou algo importante. Talvez ele possa me ouvir. O que ele vai ficar lá e nos contou algo comum. Ira! O que você viu? Espera para olhar. Alex, ele tá ali. O que ele tá fazendo? A tarde de nossa área. Ira olhou para a entrada da casa. Naquele momento, ela viu Alex pela janela. Ela olhou para ele e parou Ela podia ver que ele estava com medo Algo não está certo, o olho parece acertado Alex se aproximou e gritou para ele entrar na casa Isso não pode ser bom Deve ter acontecido algo horrível para ele não se chamar assim Tira, o que a gente faz? Olha, o velho sai do carro e ele está olhando para nós E ele estava no teleno ou ouvido de ele Trouxe de volta às realidades A gente ficou sem luz, olha Ah não Cadê Alex? Não está vendo ele Ele estava ali o segundo atrás Não está vendo ele se tomou uma decisão independentemente Será que ela vai entrar na casa ou descobrir o que acontece? Ele vai falar com o velho E perguntar por que ele responde o meio adolescente? No próximo episódio No dia Ok E aí E aí